Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui na chácara do Vodassu. Pra quem não sabe, a tia Dassu faz Doma de cavalos. Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês os cavalos que tem aqui, que ela tá fazendo Doma e o que ela cuida. E mostrar também que nasceu um potranquinho. Mostrar pra vocês um potranquinho com nove dias. Vamos lá? Pra quem não sabe, isso aqui é o feno. É tudo que esses cavalos da cocheira comem. Parece um mato meio seco. Eles vão desenrolando e vão formando essas bolas aqui. Aqui, ó. Cada bola dessa vai pra um cavalo. Aqui, ó. Ele chega aqui pra eles dessa forma, ó. Tudo isolado. Tudo certinho. Pra depois ser aberto e desenrolado dessa forma aqui, ó. Aqui é os cavalos que a tia Dassu cuida. Como ela faz adestramento, as coisas. Esse daqui é o cavalo da tia Dassu. Um cavalo albino. Se você separar no olho... O olho, ó. Não é esse aí, não. Entendeu? Você vai ver que é azul o olho dele. Esse aqui é o famoso pampa de negro. Mansinho. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra ver depois. Um vídeo. Um pouquinho do... Do filhote dele. Com uma égua. Aqui é um cavalo que a tia Dassu cuida. Aqui é um cavalo de corrida. Se você vacilar, o bichinho morre. Cabelinho ruim, ó. Pessoal, vocês que não sabem, quando o cavalo está murchando a orelha assim, ó, que ele vai atacar. Esse aqui é o pensamento. É um cavalo da Olga, que faz anos que tá aqui. Acho que foi um dos primeiros cavalos deles. Que hoje, como tá velhinho, ele fica mais aqui dentro das cocheiras. Não fica tanto no pasto. Azul. Dá um oizinho aí. Ai, ai, ai. Pede o like. Que bom. Tô filmando aqui pro meu cavalo também. Esse aqui é o apola. Esse aqui é o pensamento. Esse aqui é o pensamento. Esse cavalo aqui, eu sou apaixonado por ele. Olha o porte do cavalo. Olha esse cavalo lindo. Esse cavalo ainda vai entrar pra Doma. É uma potranca, melhor dizendo. E como ela ainda não é domada, a tia da sua vai domar ela. Pra poder entregar pro cliente. Esse cavalo aqui, quando a gente vem, a gente mais anda nele. É uma galarga paulista. É uma galarga paulista. Né? Hein? Nancinho também. Ó, esse daqui é outro também que eu sou apaixonado. Né, Lina? Olha essa fofura aqui, ó. Um bichinho desse com nove dias. Vamos entrar aqui pra ver, ó. Um amorzinho. Olha o tamanho da boquinha dele. Nem dente tem ainda. Entrar? Essa daqui é a mãe dele. Que cruzou com aquele manga larga. E o que acontece? Aquele manga larga é mozigoto. Mozigoto, o que acontece? É os pais. O potranco sempre puxa. Os pais. O pai. Então, tudo daquele macho lá. Vai ser... Vai ser... Como fala? Pampa. Vim, ó. Vizinho. Vim, ó. Olha o tamanzinho. Não deixa nem dar espaço. Vim. Isso aí é difícil de acreditar. Ele tem nove dias. Olha o tamanho. Nove dias. Olha o tamanho dele. Dela, né? Melhor dizendo. Ó. Do meu lado. Da cima da cintura. Olha que coisinha fofa. Olha. E tem um olhinho. Tem um olhinho azul. Não, não. Vou lá voltar. E mostrar pra vocês certinho como é. O pai dele. O pai dela. Entendeu? Essa daqui é a mãe, ó. E falar um pouquinho pra você como que é. Ela não gosta da... Do cavalo que tá do lado. Né, linda? Super mansinha ela. Uma pampa também. Não vai sair, não. Né, linda? Olha aqui, Ana. Um pão tranquinho. Agora eu vou voltar lá pra vocês e mostrar o pai dela. Entendeu? Certinho. Pra vocês verem como que ela parece com o pai dela. Ó. O pai daquela potranquinha é esse daqui, ó. Como ele é um pampa de negro. E é... Ele é mozigoto. Mozigoto é quando o potranco sempre puxa o pai. Então, mesmo você colocando qualquer outra égua, vai nascer um pampa dele. Ó o albino. Meus aí, ô. Hum? 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 Ó, o voodácio também tem a criação de alguns tipos de galinha. Caipira, índia. Tem uns cavalos que ficam soltos aqui no pastão. Ó, pessoal. Da onde você pode ver, eu vou dar a sua. Brincadeira. Só até onde a serca vai ali, ó. Hum? 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 Aqui, ó. Normalmente deixa os cavalos aqui pra correr. Entendeu? Pra ter um tempo solto. Aqui também é um passo no voodácio. Onde ele deixa o gado. Tem um pouquinho aqui, por causa que eles estão em outro pasto. De dia eles vão pra um passo próximo. E a noite vem pra cá. E a noite vem pra cá. Tem ali, ó. Dois bezerrinhos, ó. Vocês veem, ó. Dois bezerrinhos novinhos também. Pessoal, a gente vai tentar chegar ali perto, ó. Daqueles ali, ó. Tá vendo ali, ó. Vão tentar chegar lá perto pra ver se a vaca não vai correr atrás da gente. Caramba. Não vai dar. Vai ter que passar por baixo. Vamos lá, procurar o bezerrinho. Vamos ver se a vaca não vai correr atrás da gente. E o tamanho do bezerrinho. Então, nessa época, as vacas tendem a ficar mais revoltadas. Não sei se vai deixar chegar junto com o do bezerro. Não vai dar certo. Pelo bezerro, tá novo. A vaca não vai deixar eu nem chegar perto. Porque eu chego perto e a bichinha sai bufando. Entendeu? Mais próximo eu vou chegar aqui, ó. Vai ser mais ou menos isso. A bichinha fica revoltada. Medo da gente pegar. Olha que bonitinho. Querendo ou não, ela tá doidinha pra correr atrás. Olha que bonitinho esse bezerro. Bezerrinho bem novinho. Não sei se é os dois dela. Porque normalmente é só um que eu vejo na senda. Mas não vai dar pra chegar perto. Aqui é o espaço onde a Tia da Sul faz a doma dos cavalos. É bem grande. Tô ofegante porque a vaca acabou de sair correndo atrás de mim. Deu pra gravar só um pouquinho. Mas agora vamos conhecer os últimos três cavalos que tem aqui. Vai ter os últimos três cavalos. Cavalinho mimadinho. Essa daqui deve ser uma potranca que ainda não foi domada. Aqui ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre a Tia da Sul. Ela chama Olga Pinheiro. Procure no Facebook. Ou no Instagram. Olga Pinheiro. Que você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.